O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão, por isso, por causa de Herodíades, fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão, por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou. Agradando a Herodes e seus convidados, então o rei disse à moça, Pede-me o que quiseres, eu te darei. E lhe jurou, dizendo, Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a minha idade no meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, O que vou pedir? A mãe respondeu, A cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, Eu quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados e imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e o deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos narra o martírio de São João Batista e nós celebramos um mártir, São Brás. Isso nos leva a refletir a respeito do martírio. Primeiro, uma breve notícia de quem é São Brás. Nós não temos muitas certezas históricas a respeito da vida de São Brás. O que nós sabemos é que ele foi um bispo que foi martirizado no tempo de Licínio. Deixa eu explicar. Nós cristãos éramos perseguidos pelos romanos. Acontece que em 313, Constantino, junto com Licínio, que eram os dois, vamos dizer assim, imperadores da época, assinaram um decreto conhecido como o Édito de Milão. Na verdade, era uma carta dirigida ao governador da Bitínia, mas isso não importa. O interesse é que teve um documento escrito por Constantino e por Licínio dando liberdade religiosa a todo o império e os maiores beneficiados foram os cristãos, que eram aqueles que eram mais perseguidos. Então, os cristãos até então estavam sendo perseguidos. Constantino e Licínio assinaram este famoso Édito de Milão. Estamos no ano 313. Acontece que Licínio e Constantino brigaram. E com esta briga, Licínio, que antes tinha assinado dando paz aos cristãos, começou a perseguir os cristãos. E numa área oriental do império, já saindo do império, tinha uma região que era metade do império, metade fora, a região da Armênia. A Armênia era um reino que tinha sido evangelizado e que era todo ele católico, todo ele cristão. e era dos poucos países, para não dizer que era o único país, além do império romano, onde havia uma evangelização, onde o rei mesmo se converteu, onde o povo todo tinha se tornado cristão. Acontece, porém, que nessa parte da Armênia, que ainda estava debaixo do império romano, Licínio começou a perseguir os cristãos. E é claro, na perseguição, a primeira pessoa que eles procuravam, quem eram os líderes, não é assim? Você mata a serpente pela cabeça, então eles sabem perfeitamente que a primeira coisa que eles têm que fazer para acabar com a igreja é ir atrás da liderança, ou seja, os bispos, os padres. No caso aqui, um bispo muito santo, São Brás. São Brás era bispo de Sebasti, uma cidade que já tinha tido um histórico de muitos mártires. Ele, quando começou então a ser perseguido, ele se retirou numa caverna, num lugar escondido, e foi morar lá. Acontece que o povo vinha atrás dele, porque ele, além de bispo, era médico, mas ele curava o povo não com a medicina, mas com milagres. Um dos famosos milagres dele é o menino que ficou entalado com um osso na garganta, e ele dando uma bênção, o menino foi curado. Então, por isso, a famosa bênção da garganta de São Brás, que a igreja repete todos os anos. Tendo dito brevemente quem é São Brás, para você se localizar no tempo, na história dele, etc., ele se escondeu na caverna, depois as autoridades descobriram e o martirizaram, o martírio dele foi especialmente prodigioso e doloroso. Começaram a tirar as carnes dele com aqueles pentes de ferro que se usava para tosquia de ovelha. Então, começaram a arrancar a carne viva dele, até que, finalmente, ele foi degolado. mas, a pergunta é, nós nos damos conta do que é um mártir? O Evangelho fala do martírio de São João. São Brás, mártir. E nós nos damos conta do que é um mártir, porque nós vivemos numa época em que, dentro da igreja, nós parece que vivemos num mundo um pouco esquizofrênico. ou seja, a gente vem aqui à igreja, veneram os mártires, o padre está de vermelho, deram a vida por Cristo, glória a Deus, aleluia, que alegria. Mas, quando depois na vida, no dia a dia, nós nos encontramos com as escolhas semelhantes às dos mártires, nós mudamos de religião. por quê? Porque foi criada uma outra religião dentro da religião católica, uma religião que vê o ecumenismo e o diálogo religioso de forma laxa. Veja, existe um bom ecumenismo, onde nós, católicos, queremos amar os nossos irmãos protestantes e queremos o bem deles. Existe um sensato e bom diálogo interreligioso, onde nós, católicos, dialogamos com as outras religiões não cristãs e os respeitamos. até aí está ótimo, mas o problema é que entrou dentro de nossa santa religião uma doença espiritual chamada indiferentismo religioso. Só que o indiferentismo religioso não foi criado pela igreja católica e não é uma virtude. O indiferentismo religioso foi criado durante o iluminismo e é um vírus que destrói a igreja. O que é o indiferentismo religioso? Atenção que agora você vai se assustar porque você até agora chegou e disse iluminismo, indiferentismo religioso, o que é isso? Graças a Deus isso não existe na minha vida. Ah é? Vamos dizer a frase. A pessoa que diz assim ah o fulano não é católico mas o importante é acreditar em alguma coisa. Talvez essa frase já tenha saído da sua boca. Talvez você já tenha ouvido essa frase e concordado com ela. Talvez você esteja vivendo essa esquizofrenia de ser católico dentro da igreja e menos católico lá fora. Por quê? Porque não é compatível com o catolicismo essa ideia de todas as religiões são boas as pessoas não precisam se converter para serem católicas o importante é crer em alguma coisa. Ora isso é totalmente incompatível com o ensinamento de Jesus Cristo dos apóstolos e dos mártires. Me explique lá se o importante é acreditar em alguma coisa porque é que o pobre São Brás derramou o sangue dele. Porque ele não queria adorar os ídolos. Quando São Brás foi martirizado quando ele se recusou ele foi diante da autoridade lá o representante do imperador e perguntou e aí vai ou não vai sacrificar aos deuses? E ele respondeu não sacrifico eu sou cristão os deuses vocês são falsos. Ele foi martirizado sabe o que aconteceu? Sete mulheres cristãs foram lá pegaram os ídolos que queriam obrigar São Brás a adorar colocaram dentro de um saco e jogaram no lago depois as sete mulheres voltaram para as autoridades romanas e disseram olha aqui está vendo? Os deuses de vocês são falsos e a prova de que são falsos é que estão lá no fundo do lago e não estão fazendo nada resultado foram martirizadas também meus queridos os cristãos derramavam seu sangue para não adorar deuses falsos para não participar de religiões falsas veja eu posso sim dialogar com uma pessoa que é um líder religioso de outra religião mas não participar do culto que é promovido por ele uma coisa é eu posso me sentar à mesa para dialogar com um muçulmano com um pai de santo com um líder da federação espírita eu posso dialogar com eles nós estamos numa sociedade onde existe a liberdade religiosa eu devo respeitar as outras religiões mas respeitar as outras religiões não significa que eu vá participar dos cultos realizados por ele nós não podemos fazer isso e para não fazer isso os primeiros cristãos não somente os primeiros cristãos os verdadeiros cristãos derramavam seu sangue não mas deixa eu ir lá participar de um culto onde um Deus que não é a trindade pai filho espírito santo o Deus verdadeiro Deus encarnado Jesus Cristo eu vou lá participar de um culto onde uma entidade ou um outro Deus é adorado meus irmãos os cristãos derramamos o sangue para não participar dessas coisas nós não adoramos deuses falsos vejam isso não quer dizer que nós vamos proibir essas pessoas de fazer o culto deles eles têm liberdade de culto mas participar é pecado de idolatria e dizer que ah não tanto faz a religião deles é tão boa quanto a nossa isto é uma heresia chamada indiferentismo religioso que se instaura por causa de uma outra heresia chamada naturalismo o que é naturalismo o naturalismo diz que nós seres humanos podemos nos salvar com nossas próprias forças nossa natureza eu não preciso da graça eu não preciso da redenção de Jesus Cristo eu não preciso que Deus se faça homem derrame seu sangue para me salvar na cruz eu não preciso dos sacramentos eu não preciso da igreja eu não preciso da fé verdadeira eu não preciso de nada disso basta eu ser uma pessoa de boa vontade e está igual é igual vale a mesma coisa não se você é uma pessoa de boa vontade nunca ouviu falar de Jesus Cristo está seguindo a sua consciência e pede perdão a Deus pode ser pode ser existe essa hipótese pode ser que Deus faça um milagre de que você já que não é culpa sua e você é uma pessoa de bem pode ser que Deus se dê o milagre da contrição perfeita e da salvação eterna mas a vida de quem não é cristão é muito precária nós cristãos católicos temos todos os meios para chegar ao céu imagine que você está atravessando um mar e esse mar é um mar tempestuoso porque essa vida é uma tempestade tempestade de pecado tempestade de egoísmo de violência de maldade de trapaça de malícia de satanismo mesmo nós estamos atravessando um mar você prefere atravessar esse mar cheio de tempestade num navio sólido ou amarrado num pedaço de pau numa jangada se você disser ah tanto faz então você é um mentiroso desonesto você sabe que não tanto faz qualquer um para atravessar um mar tempestuoso preferiria um navio sólido e não uma precária jangada pois bem nosso Senhor Jesus Cristo deixou a nossa santa religião com a doutrina do evangelho com os sacramentos morreu na cruz para dar eficácia a esses sacramentos e a essa graça que nos salva nosso Senhor Jesus Cristo deixou a igreja e os santos doutores ensinaram isso os santos mártires testemunharam isso as santas virgens se dedicaram a isso os santos missionários atravessaram os mares por isso e você agora que é mais santo e mais sábio do que eles diz bobinhos mártires não precisava morrer qualquer religião é boa santos doutores não precisava estudar qualquer verdade serve qualquer mito e conto da carochinha santas virgens não precisava essa pureza toda libera geral vive o sexo desregrado santos missionários pra que que vocês saíram lá da Europa pra vir evangelizar o Brasil só porque os índios brasileiros eram canibais só porque os índios brasileiros vendiam seus filhos pros portugueses só porque os índios brasileiros ofereciam suas filhas pros brancos pra que eles pudessem ter relações só porque os índios brasileiros viviam na idade da pedra lascada e tinham na cultura requintes de crueldade eles tinham a religião deles pra que esse imperialismo religioso e vir evangelizar santos missionários vocês foram bobos ficassem em casa eles já tinham religião o importante é crer em alguma coisa não importa se os aztecas sacrificaram milhares e milhares de índios aos seus deuses falsos o importante é crer em alguma coisa você há de convir que isso não pode ser gente isso não é compatível com a fé cristã você está sentado no trono olhando para dois mil anos de cristianismo e chamando os santos de bobocas e você é o sábio se envergonhe dessa sua opinião se envergonhe de se achar melhor do que os santos se envergonhe de se achar melhor do que dois mil anos anos de magistério da igreja e dizer eles eram intolerantes nós é que somos bons eles têm que aprender conosco se envergonhe se envergonhe de achar que os católicos têm que sair da igreja e ir lá fora para aprender com o mundo porque o mundo é o mundo da tolerância e nós católicos é que somos a doença não nós não somos a doença nós somos o sal da terra e a luz do mundo e se o sal perder o seu gosto com que se há de salgar nosso senhor jesus cristo no evangelho que é o evangelho de domingo que vem ele diz assim se o sal perder o seu gosto e a palavra que ele usa lá no grego São Mateus se o sal enlouquecer com que se há de salgar nós estamos num tempo em que o sal está enlouquecido os cristãos em diferentismo religioso não pode ser não pode ser meus queridos nesse dia de São Brás nesse dia em que São João Batista derrama o seu sangue vamos fazer como esses santos vamos como São Brás recusar a idolatria dos deuses falsos e dizer eu não vou trocar um caminho certo seguro bom eu não vou trocar um navio seguro para atravessar o oceano por uma jangadinha precária vamos fazer como São João Batista vamos defender os valores da família os valores do matrimônio mesmo que a gente perca a cabeça São Batista disse para Herodes você não pode estar casado com a mulher do seu irmão e ser adultério você é um adúltero você vai para o inferno e Herodes deu um jeito de cortar a cabeça de João Batista mas nós estamos ainda dentro da mesma igreja nós somos nós pertencemos a igreja de São João Batista a igreja de São Brás a igreja de São José de Anchieta é a mesma igreja ou será que nós estamos padecendo de uma esquizofrenia em que aqui nós os admiramos mas lá fora a gente entra num outro registro num outro jeito de ver a realidade onde eu me sento na cátedra soberba e digo eu sei melhor não isso era lá na época de São Brás se ele estivesse hoje ele saberia melhor ele aprenderia conosco nos livremos do mal do indiferentismo religioso e do naturalismo e abracemos os meios da graça deixados por nosso Senhor Jesus Cristo o o o o o o o